Olá pessoal! Bom, nós já ouvimos aí nos vídeos anteriores três tópicos sobre liderança influenciadora. Primeiro, comunicação coerente. O segundo, conectar-se com o time e reconhecer. Depois do terceiro, reconhecer e celebrar as conquistas. Bom, no vídeo de hoje nós vamos acompanhar os dois últimos tópicos dessa competência tão importante. Meu nome é Anaísa Falonso, diretora da Unidade de Negócios e Infantil. O episódio de hoje é o capítulo final da nossa série Toda Quarta Tem. Roda a vinheta! Bom gente, nada melhor do que começar com uma frase de impacto. O verdadeiro líder não forma seguidores, ele forma novos líderes. já dizia Ralph Nader. Os líderes influenciadores passam a tocha adiante, né, e produzem outros novos líderes. Sem preocupação com perder a cadeira, ser passado para trás, ou ameaçando, né, ou se sentir ameaçado aí no cargo, por ter talentos diretos abaixo dele. Sim, essa precisa ser a nossa bandeira. Formar líderes melhores do que nós, né. Para isso acontecer na prática, nós, líderes, precisamos ser humildes, generosos e despidos de vaidade. Uma boa maneira para a gente analisar as nossas carreiras é ver quantos líderes nós já ajudamos a formar ao longo da nossa trajetória. Qual está sendo o nosso real impacto no desenvolvimento dos nossos talentos? Então, aqui vão algumas dicas práticas para formarmos novos líderes. Precisamos compartilhar generosamente nossas experiências, raciocínios e conhecimentos. Outra dica é identificar as competências dos liderados, observar os comportamentos e ajudá-los no desenvolvimento para suas melhores versões. Outra dica é delegar atividades, desafiar as pessoas, distribuir responsabilidades com direcionamentos claros, para que as pessoas se preparem e assumam cada vez mais o protagonismo. Outro ponto importante é instigar o time a gerar insights e aprendizados, tomar decisões criativas e trazer inovação. No final, estimular a autogestão e dar feedback sincero. A gente não pode delegar e deixar. A gente tem que delegar e acompanhar. Então, pense na sua realidade. O que você pode fazer para melhorar, potencializar o desempenho das pessoas que trabalham com você? Como dedicar tempo para desenvolver a equipe, melhorar o desempenho, elevar a maturidade do time? Procure sempre textos para leitura, estimule, delegue, acompanhe, crie, se possível, um framework de trabalho, um template e, depois disso, acompanhe, sempre dando feedback, sempre ajudando a incentivar, para que todo mundo consiga se desenvolver e se tornar o próximo líder, assim que todos nós conseguimos crescer. Olá, tudo bem, pessoal? Chegamos aí ao último tópico da nossa competência, né? De líder influenciador. Então, líder influenciador, definitivamente, a gente sabe o que não é, né? O que não deveria ser, né? Acho que um líder influenciador não é um super-herói. O líder herói tem um comportamento muito de comando e controle, né? Do líder que decide tudo, etc. E que não se sustenta mais, não só nos dias de hoje, mas porque a gente quer para frente, né? Sabe aquele líder que nunca erra, né? Que sempre dá conta de tudo, que sempre tem todas as respostas, né? O líder perfeito. Isso tudo, acho que a gente tem que mudar, evoluir, né? Parar de fazer as coisas sozinhos, né? Aprender a delegar um pouco mais, a não ser tão individualista, né? E que tem sim falhas e que é imperfeito. Tem alguns comportamentos aqui que a gente deve evitar, né? Primeiro, agilidade, né? De conseguir dar conta de tudo e responder tudo de uma forma rápida. A questão de ter uma super-força, né? De aguentar tudo sozinho. Hoje a gente tem que fazer muito mais com os nossos times, né? De sabedoria, o líder que se teletransporta, né? Que está sempre disponível a todos os momentos. Isso acaba fazendo com que a nossa equipe não cresça tanto. Ele tem que tirar essa capa de super-herói, que é uma capa que pesa bastante, né? E ela bloqueia muitas vezes o aprendizado contínuo dos nossos times, né? Inibe a confiança deles e dá pouca autonomia, né? E, consequentemente, os times acabam se tornando cada vez mais dependentes do líder e se pressionando pouco a contribuir, a criar, a trazer coisas novas, né? Temos que cada vez mais ser líderes mais humanos, vulneráveis, né? Líderes que promovam ambientes transparentes. A gente já falou muito de transparência nesses últimos anos. E que a gente converse de forma franca, que a gente delegue, que troque ideias. Que a gente erra também e que a gente aprende com os nossos erros, né? Não saber algo no passado era visto até como uma fraqueza, né? O que a gente tem que enxergar é que a fraqueza é justamente o fato da gente achar que sabe tudo ou não querer aprender, né? Essa é a grande fraqueza, né? A gente tem que ser muito transparente, vulnerável ao deixar muito claro aquilo que a gente não sabe, o que precisa ir atrás e aprender. E enquanto líder, a gente precisa sim ter opiniões, né? Então, as pessoas, geralmente, os nossos times esperam as nossas opiniões. A gente, geralmente, tem opinião sobre tudo. Mas o que a gente precisa é conseguir enxergar, sempre dar um passo atrás, enxergar aquele problema, aquele desafio, aquela oportunidade. E buscar a ideia e a contribuição de todos do nosso time. A gente tem que ter esse compromisso conosco mesmo. E é tempo de a gente buscar mais autoconhecimento, né? Falamos esses dias sobre aprendizado contínuo, né? E buscar feedback, né? De uma forma bastante constante, né? Às vezes, os feedbacks são justamente o que faz a gente crescer, direciona, justamente para aquilo que a gente precisa fazer melhor, para os nossos gaps. E buscar perceber o que as pessoas acham do nosso estilo de liderança, o que a gente poderia estar fazendo melhor. Então, quanto mais vulnerável, franco e transparente a gente for com as nossas equipes, tenho certeza que a gente vai se tornar líderes melhores, né? Então, reflitam sobre esses temas, agora chegando aí no finalmente das nossas competências e que isso seja o início de um ciclo novo e que a gente crie essa liderança influenciadora para os nossos times. Valeu? Abraço a todos aí! Tchau! 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 Tchau!